Você não tem chance alguma! Rapaziada, relaxem que eu tô trazendo Gameplay pra vocês e eu leio os comentários Beleza, galera? Muito obrigado pelo feedback de todos aí Vamos aqui, vamos! Rapaziada, as runas vão estar aparecendo aí na tela Se você quiser copiar Aí o jeito de jogar, mano, você copia As runas, demorou? Vamos aqui, vamos! Rapaziada, não esqueçam Também, inscrito mitológico Já chega dando murrão no like, rapaziada Desceu, deu o likeão pra fortalecer o canal E depois continua assistindo o vídeo Que tá muito bacana, galera, vamos lá, mano Não esqueça, se inscreva no canal que tem vídeos Todos os dias, mano, toda semana Então vamos lá, rapaziada, não deixe de se inscrever que é importante Pra mim, tá, mano? Vamos aqui, vamos, rapaziada Você não vai se arrepender, ativa o sininho das notificações Também, porque assim que eu postar o vídeo Você vai ser o primeiro a saber, mano Beleza? Vamos aqui, vamos, mano Trindamere top é broken demais Tô contra um chaco Ai, é contra o Caim, velho, ainda bem, mano Se fosse contra um chaco era pior, mano, ainda bem que é contra um Caim Nossa, ainda bem que é contra o Caim A falar que era contra um chaco, contra a chaco é ruim Rapaziada, não esqueça também, mano Às vezes é um pouco ruim pra mim jogar Porque eu tô com um pouco de lag, tá? Por causa do FPS, mano Mas daqui a pouco melhora, beleza? Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá Ó o critão como vai Negócio crito, hein, rapaziada Aqui é só esperar ele vacilar que não é matar ele, mano Tem que torcer pra critar, só Vamos curar um pouco aqui Caim tá dignado, tá andando pra... É o chaco jungle, né? Eu não quero ser campado não, cara Então eu vou dar uma recuada Vou até curar aqui, ó Então o chaco me campa, acaba o jogo pra mim Vou manter bastante vida Se o alto ataque pega, ele morre, hein? Usa o W pra atrapalhar o Caim Pra ele não ter como correr Quando eu tiver cheio o dano crítico, rapaziada A gente cura, tá? Crita, meu Deus Se o chaco aparecer, não é só dar o E e corre, mano Nossa, a torre me trollou agora, hein? Mano, pode voviar nesse dive torto, mano Como não tem como guardar aqui Porque o chaco vem invisível A gente vai guardar avançado nos campos, tá? Então eu não guardo aqui, ó Porque se o chaco vir, a gente vai ter visão dele Ah, Caim, aí morreu pra você, hein, mano Eu só não vou flechar e dar mais um Porque tem chance de eu morrer, ser rolado por ele, mano Vai que ele flecha também ou cura, sei lá Caim é complicado, não pode bobear Ele entra na parede e cura muito esse boneco, velho Vai ter que flechar Nossa, critou bonito, rapaziada Que belo crítico, mano Ai, que gostoso quando crita, rapaziada Então bora, mano Mereceu like esse critão, hein, mano Esse critão mereceu like, rapaziada Nossa, critou bonito, hein, mano Meu amigo, você viu o dano? Queria ver esse dano, mano Vamos lá, rapaziada Vamos tentar carregar essa partida O pessoal tava pedindo um jogo que eu ficasse com muita kill Então esse é o jogo que eu vou pegar muita kill, rapaziada Vocês me pediram, então é o acato, velho Vocês que mandam aqui no canal, beleza, rapaziada Tamo junto, mano Vamos lá, mano, vamos lá, velho E galera, eu queria agradecer também, muito obrigado, mano Pelas visualizações nos últimos vídeos, mano O vídeo do Volibear pegou bastante view E eu fico muito feliz, tá, mano E obrigado pelo feedback também Ele vai me pegar? Ah, não, mano Pelo amor de Deus, velho Eu não quero morrer pro cara, não Nice, ele perdeu muito tempo Tá bom Olha ele aqui, bacana Conseguimos pegar o gold Conseguimos pegar o gold da torre E ainda conseguimos sair vivo, mano Isso é ótimo, mano Foi over ali, mas tudo bem Tiamat zona pra começar Rapaziada, por que Tiamat? Pra ajudar o Clear Rave, tá, mano É importante, Tiamat Pra que a gente tenha Clear Rave, mano Vamos lá, mano Vamos lá Temos o Clear Rave da Tiamat, tá ótimo E agora é só ir pra cima dele Como eu tava falando, galera Muito obrigado pelo feedback nos últimos vídeos Eu li todos os comentários do vídeo do Volibear E queria agradecer de verdade Pelo apoio de vocês E pelas sugestões, galera Tamo junto Tamo bem no jogo Tamo super bem no top Tá bom Já levou um pedaço da torre Temos nossa Tiamat Vai ajudar bastante no nosso farm Tamo bem mais forte que o Caim Nossa, aquele dano crítico Foi bacana, hein, mano Quando o crito é daquele jeito Dá até gosto, mano Vou morrer pra esse cara, velho Nice! Double kill pra gente, rapaziada Nice! Agora foi lindo, mano Nossa, eu fiquei até quieto, velho Porque eu tava concentrado, mano Que lindo, que lindo o double kill, velho Que lindo o double kill, rapaziada Pode gancar aí, meu querido Ganca mais aí, ganca mais Que aqui é o... Que é o trindão, rapaz Esse chaco não volta mais aqui, não, mano Nice! 3 barra 0 Vamos levar mais um pedacinho da torre O problema é que o Caim vem muito rápido Todo mundo pode bobear Vamos manter o E Não vou gastar o E agora, não Se o Caim vir, a gente usa o E, mano Vamos curar aqui, já Matar os Minas pra gente pegar bastante stack Do nosso crítico Que aí se o Caim vir, a gente cura E vai embora, velho Eu não vou dar over, não Porque eu não quero perder nada Vem que eu tenho bem mais level que ele Então eu vou ficar por aqui Pra que os Minions consigam levar o bagulho Leva, Minion Leva, nice Pegamos o Gold Tá bom, estamos muito fortes, tá? O Chaco não vem mais aqui Ele não tem coragem de vir mais aqui Tá gravando? Tá gravando sim, tá perfeito Então tá bom, galera Vamos lá, mano Espero que esteja bom o vídeo, tá? Caim tá aceso, ele entra em mim Então não pode bobear agora Tá bom, rapaziada Vamos ficar um pouco na torre Depois a gente vai embaixo Eu tenho muito Gold Eu não quero morrer pra ele, mano Eu não posso morrer pra ele Porque senão eu vou devolver a vantagem E gastou o quê? Tá bom Morre, morre Ai, não, cara Dei over, mano Acontece, rapaziada Demos over ali Mas o Chaco veio também Se não fosse aquele negócio do Chaco A gente saia vivo, mano Hangar vai cobrar, eu acho Seguinte, mano Agora, vamos fazer crítico, não Vamos fazer o quê, mano Eu vou fechar isso Eu vou terminar a Hydra Ele terminar a Hydra Aqui eu vou Fazer a botinha, não Fazer a Hydra Vamos terminar a Hydra, mano Pra gente ser bem babaca Pra dar bastante dano E agora a gente vai fazer o quê? Faz a botinha E faz o ataque speed da botinha Mano, eu dei over, mano Acontece, rapaziada Acontece Eu sempre trolo às vezes, né, mano É a história da minha vida Tá bom Hangar tá bem A gente tá bem Vamos tentar carregar esse jogo Temos 3 kills já O Chaco foi gancar top Por isso que eu acabei morrendo Se não fosse aquele negócio do Chaco Eu não morria, não Mas a gente já continua bem forte Tem dragão infernal A gente vai tentar trabalhar nele Então tá bom Tá bom pra gente o jogo, mano 3 barra 1 43 de farm Dá pra matar esse caindo de novo, hein, mano Pior que ele pegou muito gold Eu caí agora Só puxar o Wave agora Vamos fazer um proxy agora Como a gente tem a Tia Mate É bom fazer proxy, rapaziada Ele não aguenta comigo, velho Comigo ele não aguenta Proxição de Trindamere Bem forte, tá Sempre mantém o negócio destacado Cura tudo Não tem mais o crito, mas não tem a cura Vamos lá pegar o gold da torre Nossa, mosquei agora Mosquei muito, mano Tá bom Mas a gente continua forte, mano Tá tranquilo, rapaziada O proxy ainda é nosso, mano Eu duvido de você vir Otário Cura aqui Vamos sair daqui do proxy, mano Porque pode ser que o cara Venha matar a gente, mano Eita, agora ferrou Ai, que merda, mano Eu queria dar o auto-ataque nele, mano Morremos, mas fizemos o proxy Tamo bem forte, tá Dá pra fechar a Hydra já já Veio o 2 Veio o Chaco, mano Aquele flash era pra dar o último auto-ataque, velho Mas que pena que ele entrou em mim, mano O cara me violou, mano Mas tá bom Tamo 3 barra 2 ainda Tamo forte Vamos pegar o Forte Brick Provavelmente Pedir pro Rengar fazer o drag Faz o drag em Rengar Faz o dragãozão pra nós Eu gosto de ação, rapaziada Eu gosto de... Sim Sim Eu gosto de ação Por isso que eu não fico só farmando O ideal, rapaziada Era que eu ficar só empurrando a wave Pra o Caim, mano Mas eu não gosto Eu gosto de ação Eu gosto de trazer a bagunça pro jogo, mano Então a gente vai começar A fazer proxy mesmo Rengar, você tá com pouca vida Meu consagrado Sorte que o Rengar é balanceado Contra o dragão, né, mano Ele cura bastante também Mas o Chaco vem ali Ele só smita Falei Ô, Rengão Essa vida aí é foda, hein, mano Ele tava Ô, Rengar vacilou agora, hein, mano Olha o dano que a gente dá nesse Caim Eu vou parar de brincar com ele, velho Parar de brincar com esse Caim, mano Vou jogar sério agora Só puxar a torre, mano Ô, o Rengar vacilou, né Porque ele tinha pouca vida, mano Ele não podia fazer o drag com aquela vida, mano Ele bobeou, mano Aquela vida ali é fora Mas tudo bem, acontece, rapaziada Tão bem no jogo ainda Vamos curar agora Curou Continua empurrando os meninos pra torre Já que não tem como fazer proxy Que o Chaco vai ficar enchendo meu saco Vou só empurrar pra torre os meninos dele, velho Ganhamos mais gold, tá bom Deixei ele lento Nice Toma galinha no coco O Rengar tinha que ter checado as Vards também, né Mas acontece, cara Cura mais Olha a minha vida Olha a dele Ó, tá vendo que eu fico trolando, velho? Eu sou babaca, galera Eu sou babaca Eu mereço morrer mesmo Mas tá bom Ele tá pressionado na torre, o Caim, velho Não adianta guardar Porque o Chaco é invisível Acho que a gente mandou o Caim pra torre já Pra Lene não, pra base Curamos bastante Vamos pegar o Force Brick agora, galera Sem problema Sem se estressar, mano Pega o Force Brickzinho de boa, mano Ele vai ter que entrar em mim Pra ele não morrer Curamos bastante Tem nossa ult ainda também O único jeito dele me matar É ele entrar dentro de mim O Chaco tá por aqui Prepara o R O Chaco vem e a gente dá o R e dá o E, mano R e E, velho O Chaco tá por aqui Então não pode bobear Eu quero que o Caim vá à base Bom que a gente cura bastante, né, mano? Olha a nossa vida que da hora Olha que negocinho bacana, velho Ah, esse cara não morreu, Riot O Caim não morreu? Ah, piada isso aí, hein, velho Isso é uma piada, hein, mano Isso é uma fake news, hein Mas tá bom A torre tá quase caindo O Chaco tá campando, então Deixa ele campar esse babaca Ele não vai ganhar muita coisa comigo, não Pode campar, meu querido O jogo já acabou pra você O Chaco tá campando Mas ainda tá conseguindo ganhar o jogo, mano A torre é nossa Tá bom Olha a minha torre Olha a dele, galera Olha a dele Detalhe, a gente pegou todas as barricadas Então o Gold tá bem alto, tá? Então o 3 barra 3 Mas detalhe, estamos sendo campados Torre caiu Perde a torre aí, babaca Agora a gente vai fazer o Arauto, rapaziada Arautinho do Vale Não muda nada a gente morrer Não muda nada, tá? Faz o Arrow of the Vale Ah, esse ringão Faz o Arauto Claro, sempre usando a Ward Nunca deixando o Arauto limpo, tá? Sempre usando a Ward Pra poder tirar a visão do inimigo Agora a gente vai começar o Crítico, rapaziada Crítico como? Agora é dançarina E depois legume, tá? O Rengão Tô focando o time Não tô focando o meu farm, velho Só esmaitar, meu querido Rengu Quando o Arauto tá na parede Muita gente fica tentando bater na bunda dele, galera Mas ele vira sozinho, tá? Ele vai virar daqui a pouco Ó, vai virar a bunda pra mim, ó Ó que humilde ele é Vocês viram, rapaziada? Não precisa ficar tentando bater na bunda dele Porque ele mesmo vira, mano, pra gente Vai virar já já a bunda Vira a bundinha, meu filho Vira? Aí vai virar a bundinha pra gente, ó Será que o Chaco... Se o Chaco roubar esse aqui eu vou ficar bem triste, hein, mano? Ainda bem que não é o caso Não é o caso dele roubar Fizemos o Arauto, tá bom Lembrando, rapaziada A gente tá focando o time, mano Então a gente vai só farmando e puxando a wave, tá? Nice Puxa aqui Nem uso o Arauto agora O meu Arauto eu quero usar na T3, galera O Chaco tá por aqui Ele acha que ele é esperto Mas ele não é Eu não vou lutar com ele Embaixo da torre eu não vou Porque ele fica me enganando Me ludibriando E eu não quero perder tempo com isso Será que ele fez o sapo dele? Aqui é o Duotope Padrão Duotope do Chaco, né, velho? Dá o sapão pra mim Nossa, eu não consegui lutar, velho Nossa, piada eu não consegui lutar, hein, rapaziada Mas acontece Fechou Faz dançarina agora Dançarina fantasma Calma aí Quero fazer o item de crítico, mano O Chaco tá acampando Rapaziada, nós só não tá 1 milhão barra 5 Porque o Chaco tá morando no top, né, velho? O Chaco tá morando no top, mano Literalmente, cara Mas tá tranquilão Só o bot levar alguma coisa ali Morreu, meu querido Pois é Coitado do Renga O cara calteirou ele Refutado Vamos continuar no top Splitando É, fixo no top Vamos splitando Tranquilão Caim tá forte agora Não, não tá forte, né Tô mais forte que ele ainda Vamos manter o farm, rapaziada Que eu quero pegar Quero ter mais vantagem Que esse Caim no farm, tá? Nós temos o nosso Arauto Então daqui a pouco aquela torre cai Já caiu metade dela O bom é que o Caim não tem controle de grupo Então daqui a pouco o nosso split vai ficar imparável, mano Tá ótimo Ó, o Chaco tá no top padrão, né Ele não sai do top esse cara O Aronga tá pra nascer Deixa ele aí Deixa esse babaca aí Boboca Só mim mesmo, fio Eu sabia que era o fake Chaco Nossa, lá vem o Du Nossa, esse Caim tá Mano, tá insuportável esse Chaco, mano Na moral Ô, leva Mano, eu preciso do time, mano Não dá não Nossa, o Double Kill do Pyke, mano Vamos, time Mata esse Cafajeste, mano Mata esse vagabundo Tô sendo campado no top, rapaziada Tamo 3 barra 5 Mas tamo conseguindo empurrar a lane, mano Tá bom Caim sumiu, né, velho Padrão Pinguei pro cara levar a torre ali Se ele vai, ótimo Seguinte Não vai dar pra splitar top mais não, velho Já o cara tá morando O time vai levar lá Vamos bagunçar bot, mano Eu queria entrar na T-Fight Mas na T-Fight é um pouco complicado pra mim Esse camp no top tá me prejudicando Mas não tem o que fazer, rapaziada Realmente, mano Isso acontece Ali no mid não tem T-3 Então vou usar meu Arauto no mid, mano Pedir pro time ajudar Pode parecer que a gente não tá jogando tão bem Porque a gente tá com algumas mortes Ah, usei o Arauto Acabou o tempo mesmo Quando você usa o Arauto assim, rapaziada Desesperado, você avança, tá Você vai na frente do Arauto, mano Pra puxar os Minions sem o Arauto perder tempo Por mais que você morra nessa situação É, ajude o Arauto, mano O Arauto não vai levar nada, não Ele é Arauto, hein, mano Pode me criticar, rapaziadinha É que acabou o tempo do Arauto, velho Aí não teve o que fazer, mano Se eu não solto ele ali Eu não ia conseguir soltar Foi cinco caras proteger Dá pra fazer o Baron cipar Você mata ele, Pyke Pyke errou o Grab Cara, se soubesse como eu quero te matar, mano Vai passar pela parede Ô boneco legal, hein, velho Pelo amor de Deus Vai farmando aqui, ó Nice, enquanto os caras perdem o tempo aqui no top Eu vou atorir do bot É pra lá que... Opa, bugou aqui Tranquilão Vamos ajudar o ca... O... O... Caçadinha agora Volta aqui, covarde Cadê o Chaco agora? Eu te solo, mano Que boneco merda, né, velho Será que o Chaco vai me pegar? Só o Rengar terminar o serviço O Chaco tá na minha jungle me procurando Não gritou Era pra ter gritado esse auto-ataque Não gritou Deixa eu ver se eu acho esse Chaco Eu quero muito matar ele Mas ele tá muito escorregadinho Agora você morreu, meu consagrado Tá pensando o quê? Tá de brincadeira comigo? Seguinte, usa isso aqui pra quebrar a ward Pra que você pegar as wards do cara Já faz o dragãozão Vamos tentar solar a barra daqui a pouco, galera A gente tá com bastante farm já Bastante gold Chama a barra pro time Fechou a dançarina, tá bom Agora prepara o gumi, rapaziada Prepara o gumizão Traz uma ward Outra coisa Uma sentinela de... Compre uma lanterna Pra você poder ver o Chaco Boa, meu querido Não dá pra explitar mais Infelizmente não tem como explitar Dá pra fazer barra, mano Se pá Chaco tá vivo Isso me preocupa, mano Não gosto de fazer barra com o Chaco Coloca uma sentinela Pra controlar o barra Já tem uma Então coloca na 3 burst Nossa, era a minha Que tinha no barra Wtf, eu nem sabia Tá tranquilo Puxa o top Depois que não puxar o top Não vai no barra Fazer bagunça Mas tem sentinela Tem tudo que precisa Pra parar o Chaco O time tá indo o barra Não precisa de você, mano Inicia o barra Torcer pro Renga Conseguir fazer o bagulho Não dá muito dano no barra Reparem, mano Quando o barra estiver morrendo A gente já usa a detectora Nice, barra não concluído Chamada nossa, mano Então isso me influencia bastante Na nossa nota Cura, mas vai perder o Critão Mas vai curar bastante O Pyke já tá indo pegar ele Ah, meu parça Agora você não corre, não O Chaco é escroto, né, velho Mano, o Chaco é escroto demais Meu Deus do céu, bicho Só matar a Ezeboa, mano Tamo curando bastante A gente tem o Baron ainda Então isso não atrapalha tanto Dá uma puxada no mid O Chaco tá muito escroto, cara Não é nem precisar bater nos caras Só ajudar o Minion a levar a torre Tranquilo, rapaziada Deixa o Minion levar aqui Nem adianta o Zillian stunar Que tem um montão chegando Se o Chaco vinha É só sair correndo com ele Não, não, não A gente não tinha hoje Tomou uma stun Então não tem o que fazer, mano Faz o Gumi agora, rapaziada Eu até faria uma bandana, mano Mas não vale a pena, mano O Chaco tá de trindade Por isso que eu não consigo derreter ele O Caim tá com cutelo também Boa, Rengar Tá bom, tamo bem forte A Venni tá bote Seria bom matar essa Venni Vamos tentar matar essa Venni, mano Eu não sei se eu faço o Rei Destruído agora Boa, leva a torre Z, tá bom Ah, o Rengar vai matar a Venni O Venni também foi pro mato Foi humilde, né Não pode ficar no mato, Venni Tá bom, continua puxando Tem Nibid, eu acho que eu vou levar esse Nibid, mano Com minha ult, velho Ah, não Ele vai ficar correndo de mim Aí o trouxa vai correr atrás dele E eu vou morrer Eu quero farmar só Pois é, deixa o bagulho pra mim Eu te dei o Red, cara Boa Tão farmando as pedrinhas aqui Tranquilão O Kayn tem bem menos farm que eu Apesar de ele ter as kills Ele não tem farm Então isso não Isso compensa Acabou pra você, meu parça Não sei se quer dizer Alguém vai pagar Aí vai ser você, Zília Vai pagar a conta, meu conça Morreu, pagou a conta Morreu, pagou a conta Nice Ganhou um jogo praticamente Agora foi Ace Leva esse Nibid Depois leva o top A paulada na Shackle Box Tamo level 15 Tamo bem forte, mano Vai puxando aqui, ó Tamo tankando, mano Não dá nada Uta agora E ganho de joutado, velho Nossa, o cara vai me matar mesmo É isso, rapaziada Rapaziada, então é isso Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal Muito obrigado pela sua presença Até o próximo vídeo E tchau E tchau